Muito boa tarde, bem-vindos aqui às conferências e muito obrigada pelo convite. Então venho partilhar convosco o contexto em que estas peças em exposição acontecem. Acontecem no contexto da minha tese de mestrado e o que é que a tese fala? Fala sobre analogias entre cerâmica e culinária. Isto porquê? Porque, como a maioria de vocês sabe, trabalho numa oficina já há mais de 10 anos e dava por mim muitas vezes a associar ações que fazemos na culinária e muitas vezes até professores recorrem a ações e ferramentas e tudo mais para às vezes fazer compreender determinados processos que fazemos em cerâmica. Então, achando curiosas essas analogias, achei que era uma boa temática para explorar um bocadinho mais. Aqui há alguns exemplos dessas comparações curiosas. Tanto na cerâmica como na culinária nós amassamos, pomos a mão na massa. Quando fazemos em cerâmica uma peça, desenformamos, assim como na culinária, também desenformamos um bolinho delicioso. Na cerâmica estendemos a massa com o rolo, na culinária também o fazemos. Na cerâmica fazemos todo o processo de modelar e arriscamos a na cozedura correr bem ou mal. Há sempre aquele fato de surpresa. E na culinária também. Porque pode ser queimado, porque pode correr mal. Depois, partilhando estas curiosidades com vocês e querendo perceber até que ponto é que estes pontos de contacto existiam, eu fiz um quadro de analogias entre as ferramentas e entre as técnicas que podiam ser semelhantes. Aqui estão alguns exemplos e existem muitos mais. Eu fiz alguns e acho que ainda existiriam mais se eu me dedicasse mais a esse estudo. Aqui temos alguns exemplos, desde os pincéis, aos teques, até a maquinaria como misturadora, balança. Existem imensas ferramentas, quase que conseguimos fazer cerâmica numa cozinha. Depois fiz um levantamento. Estas fotos não são minhas, foi uma pesquisa um bocado exaustiva que fiz. Tentei encontrar imagens que retratassem essas semelhanças também no processo. E todas elas são muito parecidas, se vocês virem. É ali, naquele caso, a manga de pasteleiro, tanto há ceramistas que usam isso para decorar peças, como decoramos o bolo. O facto de modelarmos a massa com as mãos, tanto na culinária como na cerâmica, isso acontece. Na cerâmica, quando construímos a lastra ou a rolo, usamos uma cola, no caso a cerâmica, que é feita a partir da própria pasta. Na culinária, às vezes, para colar um nhoque ou uma massa, também usamos água, ovo, depende, também usamos alguma coisa para ligar. Na cerâmica, aplicamos o desmoldante, neste caso, em particular, nas placas do forno, para que as peças não agarrem, assim como aplicamos também numa forma para o bolo não agarrar. Também temos uma taça e pômos todos os ingredientes em pó. É uma ação muito comum na cerâmica e na culinária. Pronto, isto são alguns exemplos também curiosos dessas semelhanças. Depois, querendo perceber um bocadinho mais, a nível teórico, se havia pessoas que já tinham pensado sobre este assunto, encontrei aqui alguns exemplos que partilho com vocês. Temos aqui o primeiro, que é o Markson, que acredita que o momento do surgimento da cerâmica tem a ver com, no ato de cozinhar, os pré-históricos terem percebido que o barro que estava à volta revelava endurecer, e então, se calhar, dava para fazer qualquer coisa com aquilo. O Franco diz uma coisa também curiosa, que acha que com a invenção dos utensílios da pedra e do barro, que a culinária permitiu evoluir na culinária propriamente dita, visto que aquilo que se conseguia usar para confeccionar os alimentos, era só para os manter cozinhados de uma forma simples, conter líquidos ou manter alimentos sólidos em temperaturas constantes. Depois, ele acha que com a fabricação destes artefactos, em barro e em pedra, os homens iniciaram a culinária propriamente dita, isto é, cozer os alimentos, condimentar, ou seja, permitiu-se chegar a outro patamar. Depois, temos aqui o Wilson, que também acha que o facto de usarmos o barro para construir grelhas, fermentar e destilar bebidas em recipientes grandes, e usá-los também para torrar grãos, ou seja, os objetos cerâmicos foram evoluindo, e o facto de conseguirmos construir determinadas formas, e elas permitiram-nos conter os alimentos lá dentro, permitiu que a culinária também pudesse ir evoluindo. Outra coisa curiosa que o Wilson também diz, e que fortalece muito esta conexão entre cerâmica e culinária, tem a ver com o facto de, até vocês próprios já devem ter experienciado isso, que muitas vezes o barro, quando confeccionamos uma comida diretamente no barro, a comida tem outro sabor. Toda a gente já comeu um belo do bitop, que não é a mesma coisa quando comemos no pratinho de barro, e vem aquilo a ferver e tem um gosto específico do que se nos servirem num prato de porcelana, ou de faiança, ou de grejo. Depois, aqui temos um exemplo muito curioso, que funde muito estes dois universos, que é o Fish and Clay, que são dois, Pascal e Mia, que fazem um projeto muito engraçado, que é, fazem passeios pela natureza, um grupo de pessoas, vai passear numa serra, num espaço específico, e lá, para além de observarem a natureza, depois acolhem elementos naturais e confeccionam uma refeição. E aqui é o exemplo de uma dessas refeições, que é um peixinho, que é envolvido em folhas, e no fim é todo barrado com o barro colhido naquele contexto, e assim faz com que o peixe tenha o sabor de cerâmica e natureza. Depois, isto tudo resultou no desenvolvimento de cinco projetos, eu aqui vou só falar em quatro, que são aqueles que estão aqui expostos, porque o outro sai fora daqui do objetivo, que é falarmos em cerâmico, e o outro tem a ver com o alari em chocolate. Então, começo pelo primeiro, que o foco principal deste projeto é o vidrado, e o vidrado, sendo uma cobertura vítrea, possuidora de cor e brilho, tentando encontrar estas características em matérias comestíveis, que se assemelhassem ao vidrado que nós conhecemos na cerâmica, esta imagem é muito representativa disso, por exemplo, ali temos um exemplo claro de como mergulhar uma peça no vidrado, temos esta camada brilhante, que vamos conferir à peça. Aqui temos um exemplo que acontece na culinária, que é criarmos uma cobertura que também lhe dá alguma vitrificação, a opacidade, depende se for um glacé, é uma coisa baça, se for uma pincelada de ovo, já será um bocado mais brilhante, e neste caso, chocolate, provavelmente pode ficar também bastante brilhante, se o chocolate estiver temperado. Ou seja, existe aqui esta analogia entre tratar a superfície de um objeto, aqui um objeto para comer, ali um objeto de cerâmico. Para pôr esta ideia em prática, criei um objeto que tem duas variações no seu topo, como vocês veem aqui, parece uns pudinzinhos, em que o topo da peça é plano e no outro lado é côncavo, o que permite que aquilo que se irá aplicar no seu topo, que será a comida, terá uma variação de tom, ou seja, sempre que vocês veem ali, uma variação de tom tem a ver com a forma do objeto e não com a quantidade de comida colocada sobre ele. Aqui temos uma etapa que revela este processo de cobrir, ou seja, temos um pó que é diluído em água, que prepara uma solução e a peça chacotada é banhada e ficará com essa cobertura brilhante. O mesmo acontece na gelatina, que foi o elemento que eu escolhi para se assemelhar a esta ideia de vidrado, porque a gelatina é muito parecida com o vidrado, é brilhante, é transparente e também quase que a concebemos da mesma forma com o vidrado. Também temos um pó que diluímos em água e aplicamos sobre a peça. E então aqui a peça depois está cozida, finalizada, é coberta no seu topo com gelatina. Também experimentei, para além da gelatina, usar... Desculpem, aqui é os exemplos. Aqui tem alguns, aqui tem outros. Podes andar para trás outra vez, desculpe. Depois aqui também experimentei explorar, fazer algumas texturas e ver como é que a transferência de gelatina podia tapar ou não essa textura e também foi curioso reparar isso. E depois também experimentei o reforçado, que pelas mesmas razões tem este aspecto vítreo transparente assemelhado a um vidrado, em que eu aqui nas peças coloquei um reforçado no topo das peças, levei ao forno e ele derreteu completamente e fez o mesmo que a gelatina fez, cobrindo toda a superfície da peça. Aqui a única razão que me fez por uma questão de gestão de tempo foi parar um pouco, porque o reforçado é mais difícil de controlar. A gente faz, está tudo bem, mas passados cinco minutos se o reforçado já estalou ou começa a derreter, ele tem um ponto muito sensível na conservação. Mas funciona muito bem e por um lado é muito curioso estar a pegar neste objeto e lambê-lo. É agradável, é uma coisa agradável. Mais agradável até do que a gelatina, porque a gelatina como tem alguma consistência, a gente tem de ir um bocado com os dentes, não é? Já tive pessoas a experimentar e acham curioso também. São sensações diferentes de experimentar o objeto. Próximo. O segundo projeto tem o foco no enchimento por via líquida, que é um processo de concepção de objetos maciços ou únicos, abertos ou fechados, em que a matéria pima em estado líquida é vertida para um molde. Na etapa de construir o objeto de cerâmica, como vocês sabem, o Vítor também já falou, eu concebi uma taça, tirei o molde e criei este processo de reprodução da peça por enchimento, por via líquida e tendo o foco aí ao reproduzir a peça, fiz com que conservando esse processo dela, depois retirei um elemento para poder reproduzir em comida, também com o processo de enchimento, o restauro desse objeto. Ou seja, a peça foi enchida, tirada, foi destruída uma das partes da peça, a peça foi cozida, foi vidrada e a seguir fiz uma confragem acetato e com chocolate líquido preenchi aquela forma, ou seja, reforçando outra vez esta ideia do enchimento por via líquida, mas aqui no caso da comida, do chocolate, então, tendo essa confragem, preenchi com chocolate, que é um processo um bocadinho delicado e complicado, às vezes a coisa não flui assim tão bem, mas faz. E outra coisa curiosa que este processo tem é que o acetato, como é tão polido, quando eu tiro a película de acetato, ele fica brilhante, como ao vidrado. Não sei se vocês ali observam, não sei se ele ainda tem esse aspecto ou não, mas, como o acetato é super polido, acaba por ser curioso reparar como o chocolate quase fica vidrado, parece que está vidrado, assim como a peça cerâmica. E pronto, resultaram estes objetos. e aqueles que estão ali. Há um ali que é feito em barro vermelho, estes são feiança, vidrada transparente, brilhante. Aquela é um barro vermelho que não tem vidrado, porque também achei curioso criar esta dualidade que acontece um bocadinho em todos os objetos, que às vezes não se percebe bem se aquilo é cerâmica, se não é, se é para comer ou não é. E então, naquele caso, achei curioso fazer uma peça em barro vermelho, cozido, a alta temperatura, que ganha aquela cor de chocolate, e fazer criar esta dualidade, se aquilo também se come ou não. Aqui é a minha irmã a deliciar-se com ele. Depois, outra coisa que também fiz foi, para além de usar aquela técnica de restaurar a espessura, coloquei a confragem só no exterior do objeto e preenchi com gelatina, que também ficou muito interessante. o objeto fica todo maciço e tem aqui uma zona que se vê. E também o fiz com pudim. Neste caso, foi uma experiência que era uma peça muito grande, eu pus muito pudim e ao desenformar, aquilo caiu. Eu também achei graça. Então, decidi partilhar com vocês. A minha intenção era que aquilo ficasse certinho, mas ao mesmo tempo. Se ele cair um pouco, mas não cair mesmo, pode também ser curioso uma pessoa estar a comer uma coisa que parece que está sendo destruída. Depois, o projeto 3 tem o foco na modelação manual sobre molde, em que na cerâmica, como a maioria de vocês sabe, temos o molde, colocamos a pasta cerâmica sobre ele para termos a forma e na comida, às vezes, também usamos. Aqui neste caso, temos uma taçazinha com uma massa, que eu não sei o que será, uma massa folhada, alguma coisa assim do género. Para conformar a peça cerâmica, o que é que eu fiz? Usei o greche, fiz pequenas bolinhas, construí modelos em gesso e com paciência, muita paciência, pressionei as bolinhas umas sobre as outras e construí o objeto em cerâmica, que depois de seco foi cozido e vidrado transparente e brilhante. Depois de ter os objetos finalizados, porque fiz alguns em feiança, com bolas maiores em barro vermelho, fiz o mesmo processo, restaurando o interior da peça como se a estivesse a finalizar. E no fim, resultaram estes objetos como iguais a alguns que vocês têm ali, estes têm estas cores porque levaram corantes porque me acabei por divertir, mas estas peças a gente diverte-se mas tem de gostar de repetir muitas vezes a mesma coisa. Por exemplo, aquela peça ali pequenina, amarelinha, parece que é um estante, hora e meia, duas horas a ver a novela. Vou fazer igual. ou seja, aquilo que tu vês por dentro, come-se. É bolacha? É. Se chegares ali e partias aquilo, come-se. É massa de bolacha, sim. Próximo. O último projeto tem o foco na técnica decorativa Mishima, que é é uma técnica decorativa caracterizada pela escavação da peça cerâmica permitindo a aplicação de outra pasta diferente nas incisões da peça. Ou seja, a pasta ali não está de cor, ou seja, ela está num processo de secagem mas ainda está durinha, mas ainda conseguimos cravar uma unha. Escavamos uma forma e se fizéssemos a peça toda em cerâmica usámos uma pasta de outra cor, enchíamos aquela zona e ao raspar o excesso a cor fica dentro daquela ranhura. Então eu tentei reproduzir esse processo mas ligando outra vez a cerâmica e a culinária. Então concebi objetos na roda de oleiro, alguns em porcelano outros em barro vermelho que foram escavados por dentro alguns por dentro outros por fora depois já vos mostro. Depois as peças foram igualmente cozidas, vidradas e a seguir neste caso preenchias com chocolate branco com corante preenchi as bolinhas todas depois raspei o excesso assim como a técnica descreve podes passar e criei alguns objetos uns eram contentores outros eram objetos volumétricos nos objetos volumétricos aqui não há nenhum mas a ideia era que a pessoa pudesse ter até umas ferramentas e raspar aquelas zonas e comer como se estivesse a divertir porque às vezes há coisas que a gente até raspa e dá gozo não dá então era explorar esse prazer de andar a raspar uma coisa e podermos comer esse elemento decorativo e depois os contentores tinham um lado também muito curioso que era poder conter um chá um leite uma bebida quente e poder tingir essa bebida ou dar-lhe sabor com os elementos que estavam no preenchimento da forma a seguir temos aqui um exemplo por exemplo aqui era leite e o leite começou-se a dissolver a cor ou seja a peça perde uma parte da decoração com o líquido quase como se ela se desfizesse fosse um momento para relembrar porque não vai ser igual da próxima vez pronto aqui a minha irmã outra vez a deliciar-se e é só obrigado obrigado tchau 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 tchau